Já jantou, jantou, querida, jantou... Vai jantar... Tem que arrotar, não é? Tem que arrotar. Porque agora vou ter que começar a descansar isto um bocadinho, não é? E lá, lá fora! E lá, lá fora! E 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 aí, lá fora! Quem conquiste-se o perrão? Quem conquiste-se no canal? Quem é o dito de banista na altura? Ajuda-me, o peixe de unida sei lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.